O Spunk é bom, o Spunk é velho Abre esse verão Queria agradecer a galera Obrigado, obrigado por um cheque Let the job and jump it Let the job and jump it Touchdown Touchdown Stock Pass Count Touchdown Activate Touchdown 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 Touch Obrigado. Flexão para o pessoal. Obrigado. Sorry. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.